Um carpinteiro morreu na madrugada de hoje em Olinda com suspeita de leptospirose. Ele faleceu uma semana depois que os primeiros sintomas começaram a aparecer. O carpinteiro Manuel Nunes Sobrinho, de 66 anos, morreu na madrugada de hoje com suspeita de leptospirose. Ele estava internado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e já havia passado por outras duas unidades de saúde em Olinda. De acordo com a família do carpinteiro, ele sentia dores nas pernas, estava pálido e com sinais de fraqueza. Os sintomas começaram a aparecer na semana passada. Ele sentia uma coisa ruim, uma agonia no corpo todinho, dor nas pernas. Tinha dor de cabeça, teve febre. Muita fraqueza também, estava desmaiando? Muita fraqueza, desmaiou três vezes. Ele foi levado primeiro para a UPA, da cidade de Tabajara? Depois foi para o Hospital Tricentenário, de lá, a doutora encaminhou para o Miguel Arraes. Ele disse que ele tinha que fazer todos os exames para saber. Ele estava suspeitando que fosse, né? Fosse o quê? A leptospirose. Dona Maria Lúcia também disse que o marido costumava mexer em material reciclável que encontrava pelas ruas. Por causa disso, ele pode ter contraído leptospirose. A doença é transmitida através da urina do rato. Eu saia por aí, ficava pisando por dentro dos lixos, catando lixos por dentro da beira da maré. Eu daí veia ele, tu aboia esse catado de lixo, o mijo do rato, esse não pega nem eu não. Na rua da Boa Hora, na comunidade V8, em Olinda, onde seu Manuel morava, está todo mundo preocupado. A rua não tem saneamento básico, é cheia de lixo e esgotos a céu aberto. Há muito tempo que a gente vem pedindo para virem fazer a desratização aqui na comunidade e não vem. Se chovesse aqui ficar largado de canto a canto, de canto a canto, e rato aqui, meu filho, é gabiru, não é rato não. Só você vendo, é um problema seríssimo. Esse não é o primeiro caso de suspeita de leptospirose. O irmão de Dona Isaura morreu vítima da doença. Ele morreu em 2002, dia 14 de julho de 2002. 25 anos ele tinha. Morava nessa rua? Aqui, lá nessa rua. Ele trabalhava dentro do morro, tirava capim para um senhor aí, para os outros. Encontrei um gabiru maior do que eu dentro de casa. Meu menino pelejando para pegar e não conseguia. A senhora sempre encontra ratos dentro de casa? Essa é a terceira vez. E olha que é tudo limpo, tudo encimentado. Meu quintal é encimentado, ele vem por cima da casa. Passa pela escala parede e desce. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, de janeiro até 31 de junho deste ano, foram 14 mortes e 123 casos confirmados da doença. 41% a mais do que no mesmo período do ano passado. Bem, quanto aos ratos na comunidade, a Prefeitura de Olinda disse que está prevista a limpeza na rua da Boa Hora, no Varadouro, até a próxima semana. E em seguida, uma equipe da Vigilância Ambiental vai fazer a desratização.